Os mordoqueiros não param, os mordoqueiros não param, você vai vendo junto comigo tudo ao vivo Entraram na contramão provavelmente, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida Transalpa é larron que conforme ela assombra não dá pra escutar, motor veloz Se envolveu é pena, nós ainda na feia, na cadeia alimentar, o que sobra pra nós Zero, zero, transa, pichavão, envenenada, moto do verão, rapaz parte daquelas que ação, macala, drink do bom Aperta a cintura, vamos no pinhão, vira a direita, passa o esquinal, sequência em desacroba o forção Uau, 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 não pega não, zaquina é o problema e quem tá de fora no atura Meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura Meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura É que o peri é o problema e quem tá de fora no atura Meu lema é da fuga Zona Norte é o problema e quem tá de fora no atura Meu lema é da fuga Quero ver cês pegar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Transa pela roca, conforme ela assombra Não dá pra escutar, motor feroz Envolveu EPA na linha e nas feias Na cadeia alimentar O que sobe é pra nós Zero, zero, tronza pro chabão Envenenada a moto do verão Faz parte daquelas que elas são Macalã, drink do bom Aperta a cintura, vamos no pião Vira a direita, passou o esquinão Se coincidência, tromba ou forção Uau, 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 não pega não Zona Norte é o problema Quem tá de fora, a natura Meu lema é da fuga E nas piranha é picadura Que o peri é o problema Quem tá de fora, a natura Meu lema é da fuga Zona Norte é o poema Quem tá de fora, a natura Meu lema é da fuga E nas piranha é picadura Meu lema é da fuga E nas maria é picadura Meu lema é da fuga Quero ver vocês pegar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E nas piranha é da fuga Legenda Adriana Zanotto